Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma questão sobre porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um produto que custava R$ 78,00 sofreu um acréscimo e passou a custar R$ 83,85. Item A. Qual foi o valor do acréscimo em reais? Item B. Qual foi a taxa percentual do acréscimo? Vamos partir agora para uma resolução. Para saber qual foi o valor do acréscimo em reais, basta realizar uma subtração. O preço após o aumento foi de R$ 83,85. Vamos anotar. Após o aumento, R$ 83,85. Antes do aumento, o produto custava R$ 78,00. Pronto! Os números já estão aqui em posição. Podemos começar a subtração. 5 menos 0 é 5. 8 menos 0 é 8. Para subtração com números decimais, vírgula abaixo de vírgula. Agora, de onde tem 3, a gente não tira 8. A gente pode pedir emprestado daqui desse 8, né? Tirando 1 daqui, em vez de 8, a gente fica com 7. O 1 que a gente tirou daqui vale 10 na ordem anterior. Como aqui a gente tinha 3, com mais 10, a gente fica com 13. E agora, 13 tira 8, dá 5. Até porque 8 mais 5 dá 13. 7 menos 7 é 0. Eu nem preciso escrever aqui. E prontinho! Qual foi o valor do acréscimo em reais? R$ 5,85. O item B pergunta Qual foi a taxa percentual do acréscimo? Existem várias formas para determinar essa taxa percentual. Todas elas vão levar em consideração que 78, o preço antes do aumento, bom, 78 corresponde a 100%. E o valor do acréscimo vai corresponder a uma certa porcentagem de 78. Existem várias maneiras de determinar a taxa percentual do acréscimo. Uma delas é utilizando regra de 3 simples. A gente pode pensar assim. Aqui nessa coluna eu vou colocar o valor. E aqui nessa coluna eu vou colocar a porcentagem correspondente. Inicialmente o preço do produto era R$ 78,00. E isso corresponde a 100%. O aumento em reais foi de R$ 5,85. E isso corresponde a uma certa porcentagem que eu vou indicar pela letra X. Bom, como aqui a gente tem grandezas diretamente proporcionais, a gente pode escrever o seguinte. 78 está para 5,85. Assim como 100 está para X. Para seguir em frente, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. De um lado eu vou ter 78 vezes X, que eu posso escrever 78X. E por outro lado eu vou ter 5,85 vezes 100. Aqui está. Resolvendo esta equação, eu determino o valor de X, isto é, eu determino a taxa percentual do acréscimo. Do lado esquerdo eu repeti 78X. Agora, do lado direito, 5,85 vezes 100 é muito fácil, porque multiplicando um número decimal por 100, a vírgula desloca-se duas casas para a direita. Dois zeros? Duas casas para a direita. Uma, duas. Chegando ao final, a gente não tem mais que escrever a vírgula. Então, o resultado é 585. Temos 78X igual a 585, então. Para continuar, basta dividir por 78 dos dois lados. 78X dividido por 78 dá só X. Agora, do lado direito, basta dividir 585 por 78. Fazendo esta divisão, a gente encontra 7,5. Conclusão, a taxa percentual do acréscimo foi de 7,5%. Professor, você pode explicar novamente? Claro que sim. O valor antes do aumento corresponde a 100% nesses casos. E você vê o valor do aumento corresponde a uma certa porcentagem. Então, os valores e as porcentagens correspondentes são diretamente proporcionais. A gente pode escrever que 78 está para 5,85, como 100 está para X. Aí, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. 78X está aqui. E isso deve ser igual a 5,85 vezes 100, que está aqui. Na prática, muitos professores pulam esta etapa aqui. A galera já multiplica em cruz bem aqui. 78X está aqui. E isso é igual a 5,85 vezes 100, que está aqui. Você pode pular daqui para cá, não tem problema não. Bom, 5,85 vezes 100 é moleza, porque ao multiplicar por 100, a vírgula do número decimal avança duas casas para a direita. Uma, duas. Chegando ao final, você não precisa mais escrevê-la. Então, você tem aqui 585, é o resultado. 78X é igual a 585. Então, para saber o valor de 1X, eu divido 585 por 78. E nesse caso, a gente encontra 7,5. Conclusão, qual foi a taxa percentual do acréscimo? 7,5%. Professor, e tem outra maneira de fazer? Tem sim. Você poderia fazer logo uma fração, logo de cara. Qual foi o valor do aumento? O valor do aumento em reais foi de 5,85 reais. 5,85. E qual era o valor do produto antes do aumento? 78 reais. Você pode colocar o 78 bem aqui embaixo. Bom, em seguida, você pode multiplicar por 100. Fazendo isso aqui, você também encontra a taxa percentual. Em cima aqui, eu coloquei o valor do aumento em reais. Foi de 5,85 reais. Aqui abaixo, eu coloquei o preço do produto antes do aumento. 78 reais. Além de escrever isso aqui, eu ainda multiplico por 100. Veja que 5,85 vezes 100, a gente já sabe, dá 585. Então, você apenas teria que escrever 585 dividido por 78. Ao realizar essa divisão, você ia encontrar o mesmo resultado, 7,5. Então, você não pode esquecer de, na hora de registrar o resultado, colocar ainda o símbolo de porcentagem. O aumento foi de 7,5%. Nesses problemas com aumento percentual, você sempre pode fazer assim. Você coloca o valor em reais do aumento aqui em cima. Você coloca o preço que era antes aqui embaixo. Escreve essa fração, mas não esquece de multiplicar por 100. Na verdade, isso aqui vem desse processo todo que eu expliquei aqui. Só que é mais rápido, né? Então, você pode fazer assim também, tá bom? De todo jeito, a resposta é 7,5%. Se você resolve esse tipo de problema de uma outra maneira que você acha mais legal, você pode deixar um comentário explicando como você gosta de fazer. Eu vou gostar de ver. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, talvez você queira tentar resolver a seguinte questão. Um comerciante ofereceu um desconto em sua loja de 20% nas compras para o pagamento à vista. Mariana gostou de uma calça que custa 135 reais. Quanto Mariana pagará à vista pela calça? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho